Beleza, hein? Caraca, que que é isso, meu irmão? Mas esse meu apê tá muito fino, ah, não é não? Ó, ó, digo mais, não é apê não, tá? É loft, loft do Peralta. Olha o respeito. Ah, moleque, Peralta já tá de barão agora, hein? É. Ai, dá até pena, né, chamar aquele bando de trogloditas pra morarem comigo. Como assim? Quem que é troglodita? Ah, Paulinha, eu não te falei, né? É que, sei lá, eu fiquei tanto tempo lá no dormitório do Múltipla Escolha, cheio de gente, filmou a galera, acho que vai ser meio barra morar sozinho assim, do nada, né? Ah, eu tava pensando em chamar os moleques pra morarem comigo, o que que cê acha? Nossa, acho ótimo. Cê já falou com eles? Não, eu tenho que falar com o Bruno e vou falar com o Fernandinho também, lá no colégio. Cê não tá indo lá? Pra pegar o seu material de matrícula? Vou. E hoje tem a inauguração do shopping, hein? Então, demorou, eu vou com você, vou colocar uma beca, a gente vai, tá? Tá bom? Minha branquinha. Tá bom? Ai, tomara que ele se anime, né, com essa ideia. Poxa, como eu sou uma tonta. Falava crente que o Alex ia ficar feliz com a apresentação de hip hop. Pô, Katia, ele fez isso só pra te atingir. Ei, não se preocupa, não. Um dia ele aceita de vez nosso casamento. Ele não me aceita é uma coisa. Agora, não queria participar dos negócios da família? Poxa, tava tão feliz com a ideia da apresentação. Ei, 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 pode botar um sorriso nessa carinha linda que eu não quero saber de tristeza, não. Olha aqui, eu te amo. Vai produzindo o show. Eu vou ter uma conversinha com aquele cabeça dura. Carolzinha, bem-vinda. Ô, Jéssica, cuidado com a costila. Aluno novo? Rafael, bem-vindo. Dominga, gente. Tinha sua cabelando na ponteira, sua paninha eu peguei aqui. Ih, que mau humor. O dia tá ali. Bom dia, bom dia. Já pegou sua costila? Correu, galera. Mais um ano, hein? Eu tava até com saudade da fumazada. Ai, que saudades. Eu vou te escolher. E agora nós somos chiques. Somos um shopping. Shopping. E vou filmar tudo pra colocar no jornal. Shopping. Shopping. Só isso. E aí, Flora, como é que você tá? Desce. Não queria ter voltado pra esse colégio, mas não teve outro jeito. Ai, meu Deus. Mas, Yasmin, pera aí. Para tudo. Deixa eu saber. É verdade que você terminou com o Peralta? Não dá, filha. Fala, galera. Mas, pera aí. Paula, o que você tá fazendo aqui? Ih, gente, uma longa história. Mas eu me matriculei aqui no cursinho pra vestibular do colégio. Cursinho? Mas vai ter cursinho? Você vai fazer, Peralta? Eu? Ah, parece que eu tô fora. Hoje eu só vim acompanhar minha namorada, né? Nossa Senhora. Ah, e vim encontrar os meus amigos. Ah, tá. Olha só, eu tenho uma proposta irada pra fazer pros meus amigos. Vem cá. Olha aí, pra gente. Filho, você é um rapaz inteligente. Você sabe que não dá pra continuar nesse clima pro resto da vida. Tá bom, pai. Agora você vai me dar bronca porque eu não quero dançar hip hop? Você sabe que não é isso, Alex. Só acho que tá na hora de você aceitar a Katia como... Completa, pai. Como sua madrasta você ia dizer, né? Madrasta. Até a palavra soa mal. Alex tá mais do que na hora dessa raiva passar. Você sabe que eu casei com a sua mãe cedo demais. Não precisa me lembrar que eu sou um filho indesejado. De dois adolescentes dissituados. Escuta aqui, rapaz. Na vida nem tudo que nos faz feliz tem que ser planejado. É. Eu amo você, filho. Te amo. Mas eu amo também a Katia. Você precisa aceitar isso. É por isso que eu tô te pedindo, colabora com a gente. Colabora com os planos... Minha esposa, Alex. Sabia que era isso. Ô, campeão. Um cara bacana. Você vai nos ajudar na apresentação de hip hop, não vai? Que cara é essa, Marina? Você não gostou das roupas que a sua tia comprou? Não, não é isso, Cecília. Imagina, as roupas são lindas. O problema é que eu e a Regiane estamos super sem graça dia a festa. Ah, mas vai ser tão divertido. É que a gente ainda não se acostumou com a cidade grande. E não vão se acostumar nunca. Vocês todos são uns bichos do mato. Lugar, aliás, de onde vocês nunca deveriam ter saído. Me dá aqui as roupas, Cecília. Obrigada. Enquanto a gente não pode voltar pra casa, pelo menos tem o direito de se divertir, né?